As câmeras de vigilância, geralmente capturam imagens surpreendentes sem querer, e essas imagens são essenciais para servir de prova, de momentos inesperados, e hilários que acontecem diariamente, e se essas coisas não fossem filmadas seriam na verdade impossíveis de acreditar. Hoje vasculhamos internet e escolhemos uma lista especialmente para você com os melhores momentos capturados por câmeras, então apertem os cintos pois estes são os 30 momentos inesperados da vida quando as coisas dão erradas. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo já vai deixar o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Quem não já teve um daqueles dias em que tudo parece dar errado? Acho que esse operador de guindaste não terá esse cargo por muito mais tempo. Esse motorista tinha certeza, de que seus pneus pontiagudos o salvariam de qualquer possível infortúnio, mas a Mãe Natureza tinha um plano diferente em mente para ele. Acho seguro presumir, que todos nós tivemos nosso quinhão de momentos embaraçosos. Todos nós já tivemos um momento embaraçoso na vida, mas infelizmente para esta mulher, foi gravado para milhões de pessoas rirem, mas ela não perdeu a pose, e continuou cantando e dançando. Isso aconteceu? Nossa! Essa realmente foi uma tacada de mestre. O que você tá fazendo rapaz? Olha só a habilidade desse cara, ele fez uma cesta impossível, confira. Os gatos são alguns dos animais mais amados da internet. E por um bom motivo, esse gato é um verdadeiro ninja. Essa mulher não colocou seu churrasco no lugar mais inteligente, e pagou as consequências. Um incidente hilariante e irônico, aconteceu quando um caminhão tenta fazer uma manobra. É a doença. E o que você tá fazendo rapaz? Amentou muito na decisão, era melhor ter deixado algumas coisas como estavam. Quando o repórter Kent Mulgoth, estava tentando entrevistar um advogado. Foi nesse momento que ele soube o resultado, e o segurança pensou não vou fazer nenhum comentário. Danças em casamentos podem ficar bastante caóticas, essa pobre mulher aprendeu isso em primeira mão. O coroa se empolgou e levou um baita tombo. Quando um grupo de adolescentes estava pregando uma peça em seu amigo, jogando todo tipo de comida e bebida nele. Um cachorro se empolgou e terminou derrubando um monte de coisa que não devia. O oceano pode ser muito assustador, mesmo os tubarões não estão seguros. Quando os repórteres estão fora, em mais condições climáticas, as coisas nunca parecem ir como planejado. Quando Mira Ruiz, do Noticiário 4 estava cobrindo a neve em Greenville, isso aconteceu. Enquanto falava sobre força e condicionamento na academia, um incidente hilário aconteceu atrás do atleta sendo entrevistado. O que é isso? O sapato ganhou vida própria? Me diga aí nos comentários, o que você acha que aconteceu? Nunca mexa com um avestruz faminto. De todos os lugares onde a câmera não poderia filmar, seria exatamente no momento desse beijo, os amantes foram filmados em rede nacional, traindo os seus parceiros, e quando eles percebem tentam disfarçar, mas já era tarde demais. Simplesmente bananas são conhecidas, por serem a comida favorita dos macacos, no entanto, parece que os macacos adoram bolos de aniversário também. Tem pessoas que são fanáticos por gol, mas esse cachorro passou dos limites. As celebridades costumam revidar aos repórteres insistentes, e também aos paparazzi, mas acho que Cristiano Ronaldo foi um pouco exagerado. Não tenho certeza, se essa garota precisa verificar a sua visão, ou se o zelador fez um trabalho de limpeza muito incrível. Quando um repórter decidiu propor casamento a um dos âncoras ao vivo na TV, ficou muito embaraçoso, ele voltou um ano depois, e recuperou seu orgulho exibindo sua nova namorada Jovanova. Um momento, dá-se o meu exame. Quando essa garota chutou a chave na porta durante uma nevasca, ela não esperava que isso acontecesse. É isso aí pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, se você deseja opinar, que outro tipo de vídeo você gostaria de ver por aqui, no mundo misterioso, deixe aí abaixo nos comentários, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, e ativar o sininho de notificações. E aí